Bom, outra tragédia aí que se abateu e que todo mundo acompanhou foi a queda daquela pedra no Capitólio, em Minas Gerais, aqui pertinho no Lago de Furnas, 300 e poucos quilômetros aqui de Rio Preto, um destino aí de toda a região, o pessoal vai passear de barco ali, e essa pedra que caiu matou cinco pessoas, dez pessoas, sendo cinco da mesma família, as imagens impressionantes e tudo mais, mas para tentar entender o que pode ter acontecido ali, como é que aquela rocha gigantesca desprendeu ali da falésia ali do cânion, nós vamos conversar agora com o geólogo, o doutor João Paulo Monticelli, ele que é doutorando em geotecnia e mestre em engenharia geotécnica, o doutor João está aqui comigo no Zoom, tudo bom, João? Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, obrigado por nos atender. Bom, vamos lá, João, você deve ter visto aí, claro, todas as imagens, o que aconteceu para aquela rocha se soltar? Foi a tromba d'água que aparece aí nas imagens, choveu muito, é a chuva que, enfim, molhou demais ali e soltou, e estão falando até que o som alto das embarcações ali, o pessoal vai, põe o som alto ali, pode ter reverberado e, enfim, afetado a estrutura da rocha. Fala para a gente qual a sua avaliação. Então, existe causas imediatas que levaram à ruptura do maciço e causas preparatórias. Então, o próprio reservatório, o nível de água, se elevar na época de chuva, rebaixar na época de seca, isso cria uma ciclagem da rocha. A rocha se degrada quando é submetida a esse efeito da natureza. Então, isso é uma causa preparatória para o evento. O evento também, a ruptura global que se tem no maciço, ela não acontece de uma vez só, ela acontece aos poucos, alguns blocos vão caindo há muito tempo atrás, há cinco, dez anos já começaram a cair esses blocos. Se você pega algumas imagens antigas, você vê esses blocos ali na beirada da região. Ou seja, aquela porção já estava em um processo de ruptura global. E, nesses últimos dias, teve fortes chuvas, que elevam o lençol freático e, nas estruturas rochosas, as fraturas, as falhas, degradam a sua resistência. Você satura isso com água. E isso provoca esse tombamento que a gente viu nessas imagens, nesses vídeos. É preciso levar um pouco essa responsabilidade para os turistas também. Você tem 40, 50, 60 lanchas em um ambiente confinado. Você tem um nível de onda, de onda, a onda na água, fazendo uma abrasão da base do talude. Claro que o som ali pode ter influenciado? Pode, mas se a gente vai ponderar cada fator nessa ruptura, eu acho que não é uma causa imediata, seja o som, por exemplo. Você falou do tempo aí, inclusive surgiu uma imagem aí de um médico, que há dez anos postou uma foto, ele até comentou, essa pedra vai cair, parece que já estava ali, sei lá, ele deve ter visto um trinco ali. faltou aí, foi, houve desplicência de autoridades, marinha, prefeituras, enfim, de não fiscalizar. Como, a partir de agora, o que você acha que tem que ser feito, proibir, chegar perto? Enfim, o que pode ser feito aí? Vendo aquela foto do, acho que é Flávio, o autor da foto, essa foto famosa que está circulando nas redes sociais, quando a gente, o geólogo, o engenheiro geotécnico observa aquela fratura aberta daquele modo, normalmente é necessário um trabalho de manutenção da frente do talude, ou seja, você derruba aquilo antes da temporada de utilização daquele sítio turístico. É feito assim em outros países, você tem estradas e tem feições similares, ou seja, você envia uma equipe em campo, utiliza certos equipamentos que derrubam aquilo antes da previsão climática severa e assim por diante. Atualmente, o que é necessário, por hora, é fechar todo o cânion e aguardar a avaliação dos geólogos do Serviço Geológico do Brasil, entre outros, e definir qual é a zona de perigo real desse cânion e as suas frentes. É preciso muito trabalho. Esse... Que material é aquele? Que tipo de rocha é aquela? Então, infelizmente, estou tendo fontes de informação que estão vindo como rocha sedimentar, um alinito, e outros estão falando que é um quartizito. Acredito que seja um quartizito, pela estrutura da rocha, a capacidade, a elevação que se chega, o maciço rochoso, acredito que seja uma rocha metamórfica, um quartizito. Mas eu não fui a fundo particularmente sobre esse tema para reconhecer o litotipo. Esse quartizito, qual a característica dela? É uma rocha dura, sólida? É algo meio, vamos dizer, arenoso? Qual que é a especificação? Tanto a rocha arenito quanto o quartizito é formado por minerais de quartzo, areia da praia. Então, em grande parte, essa rocha é formada por areia da praia, quartzo. Mas você tem os seus planos, as fraquezas do maciço, aquelas estruturas que o próprio Flávio tirou a foto e está rolando na rede social, que é aquela fratura abrindo, é um plano de debilidade do maciço. É por ali que os blocos vão se soltar e caminhar para a ruptura. A rocha, o quartzo em si, é resistente ao intemperismo. Mas outros minerais que circundam o quartzo ou que estão formando esses planos de debilidade são mais frágeis e se degradam abrindo, quebrando a rocha. Legal, gente. Está aí, então, o geólogo João Paulo Monticelli falando um pouquinho, tentando explicar aí o que aconteceu em Capitólio. Capitólio, esse tipo de formação é comum no Brasil, João? Esse tipo de cânion com água, algum outro lugar se repete esse tipo de formação? E como se formou isso ao longo dos milhões, milhares de anos aí? Aquele cânion, particularmente, é formado pela erosão diferencial e pelo percorrer das águas, dos rios, das drenagens. E devido a isso, foi utilizado com potencial para geração de energia e acúmulo de água, formando um reservatório. Você tem escapas rochosas com esse mesmo feição? Existe. Teve há pouco tempo atrás um caso no Nordeste, que houve uma ruptura de um desmoronamento em turistas, na praia, não me lembro o nome. Ah, lá em Canoa Quebrada, me parece, né? Isso, por ali. Mas ali é areia mesmo, né? Então, são falésias na formação barreira, assim, ali é um arenito, né? Na pipa, né? Acho que foi pipa, praia da pipa, se eu não me engano. Isso. Também acontece o fenômeno. Você tem, onde tem escarpa rochosa com essa característica, paredão de rocha, você tem o processo natural de quedas de bloco, tombamento, e em eventos severos, uma ruptura mais global, mais drástica. Legal, gente. Tá aí, então, o João Paulo Monticelli, geólogo, doutorando em geotecnia e mestre em engenharia geotécnica. João, qual que é o procedimento agora, considerando a sua área, a geotecnia e a geologia, o que você recomendaria nesse momento, naquele lugar? Fechar, passar tudo por uma perícia, uma avaliação de risco ali, pra só depois voltar a liberar o turismo? Com certeza. É preciso fazer a retroanálise desse caso, né? É preciso entender esse caso especificamente, entender o que causou, quais as estruturas, e se ele vai se repetir em outras porções do quênico. Provavelmente que sim. Provavelmente que sim. Então, estudar e avaliar este caso, retroanalizar este caso, como a gente fala na engenharia, é muito importante agora. E, claro, fechar toda a porção do quênico. Tá certo. Tá certo. João Paulo, muito obrigado pela sua entrevista, viu? Pelas explicações aí, pra gente tentar compreender um pouquinho como essa tragédia aconteceu e evitar que ela aconteça de novo. Obrigado, viu? Agradeço a oportunidade de esclarecer com informações. Estamos à disposição sempre. Agradeço aí ao João Paulo Monticelli. Infelizmente, né? Além das vidas perdidas aí, é mais um baque no turismo da região, né? Depois de tanto tempo fechado aí por causa da pandemia. e Capitólio é um destino turístico bastante requisitado aqui na nossa região.